Você é a única pessoa em que eu posso confiar Por favor, proteja a vila e a nossa honra Grace amended all that's left Of you and I Of you and I Yeah Enigma É, tamo junto, meu mano O Tihashi fui Esse é o valor do sacrifício Ouve aí Sempre mantive a mente sã Pensando no amanhã Seguindo minha linhagem, sou o prodígio do meu clã O meu pensamento sempre foi destinado ao sacrifício O ataque na vila foi do fim o ponto de início A vila atacada, a paz foi desfeita Colocaram o nosso clã sob a primeira suspeita Mas sabia que a guerra não levaria lugar algum E que no final vencedor não teria nenhum Disso eu já sabia que nada restaria E logo o meu clã já se rebelaria Copa de estado planejado desde aquele dia Mas eu quero a paz e um lado eu não escolheria Mas o ninja de verdade nunca se assombra Mas o ninja de verdade protege em meio as sombras Essa foi minha escolha, um caminho difícil Eu escolhi o caminho do sacrifício Sim, eu lutei pela paz Não, não voltarei atrás Porque esse é o valor do sacrifício Contra tudo e todos é difícil Pela sombra o ninja se faz vivo Pela paz eu termino em suicídio Pela paz que eu busco num obscuro mundo Uma ilusão bem feita solucionaria tudo Minha ingenuidade negativa era o efeito Vale é reflete na perda do olho direito No caminho entreguei ao ódio, recusei a maldição Raiva é temporária mas o sangue derramado não Queria impedir a guerra mas era decorrente Não dava mais pra parar o que estava em minha frente Minha despedida acontecia nesse instante E eu confiei a Itatio, meu olho restante Ficou obscuro o caminho sem se desviar Me desculpe pois contigo eu não poderei estar Prossiga com sua jornada escolhida Conteja nossa aldeia e o nome dos UTIRAS Meu legado é o verdadeiro sacrifício E pela paz eu terminei em suicídio Sim, eu lutei pela paz Não, não voltarei atrás Porque esse é o valor do sacrifício Contra tudo e todos é difícil Pela sombra o ninja se faz vivo Pela sombra o ninja se faz vivo Pela paz eu terminei em suicídio Um shinobi sem nome Que protege a paz pela sua sombra Essa é a verdadeira marca de um shinobi Amém? Não, não voltarei